Olá pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês o conhecimento deste livro Formação e Administração de Preços Esse livro ele traz um conhecimento extraordinário porque o preço ele está em tudo que nós fazemos na nossa vida você vai ver que em toda atividade mercadológica existe o preço e quem trabalha com preços deve saber o que está fazendo porque o preço ele é fundamental dentro da estratégia de uma empresa e Kotler ele fala sobre os quatro erros mais usuais na administração de preço que o primeiro é ênfase exagerada em custo o custo ele é muito importante nós devemos fazer conta a pessoa que não sabe fazer conta pode estar dando o seu produto em vez de vendendo mas porém o preço não deve estar com a ênfase apenas no custo segundo falta de revisão mais frequente para aproveitar as oportunidades de mercado porque o preço ele segue uma lei da oferta e demanda então tem horas que você tem que diminuir o preço e tem horas que você tem que subir o preço terceiro lugar incoerência entre o preço e os demais elementos do componente de marketing ou seja tem que estar integrado a estratégia e aos componentes de marketing da empresa o preço e quarto não estabelecimento de preços diferenciados para diferentes tipos de produto e de segmentos de mercado a capacidade das empresas estabelecerem seu preço ganha importância quando olhamos para a economia global nós vivemos em um tempo de globalização que a concorrência ela se dá não apenas no nível local você está concorrendo com pessoas que muitas vezes vivem na China pessoas que vivem em Taiwan pessoas que vivem na Índia então a concorrência ela já não se dá mais apenas aqui na cidade ou apenas no estado ou apenas no Brasil ela está em um nível mundial então existe essa concorrência a internet proporcionou o e-commerce proporcionou essa concorrência a nível mundial e os consumidores eles têm mais poder nos dias atuais por quê? porque eles têm facilidade de acessar de pesquisar de comparar produtos de ver o histórico da empresa de ver o valor que está sendo entregue e a internet facilitou isso facilitou a comparação de preço o consumidor ganhou poder e no Brasil depois que passou-se o tempo da hiper inflação aonde as pessoas não tinham muita noção do que era o preço é porque você ia no mercado um dia de repente já estava outro preço o preço mudava três, quatro vezes no mesmo dia o salário nunca valia a mesma coisa você vai ver o meu pai conta as pessoas que viveram naquela época a dificuldade que era viver em um ambiente assim aonde não se tinha certeza de nada então quando sai-se desse contexto o que que acontece? o consumidor ele compara ele tem mais consciência do valor dos produtos a liberdade da empresa praticar preços ela está condicionada ao macroambiente tais como inflação taxa de juros organismos de defesa do consumidor controle oficiais de preço política fiscal e tributária você vai ver que a crescente sensação de falta de tempo fez com que oportunidades aparecessem porque o consumidor ele ele hoje busca comodidade ele busca conveniência ele busca ser atendido muitas vezes no mesmo lugar para não perder tempo então isso é uma oportunidade como também pode ser uma ameaça porque se você não entregar um valor para o cliente se você não entregar o que o cliente espera ele simplesmente deixa de vir na tua loja e ele vai para outra para outro estabelecimento por quê? porque a concorrência nos dias atuais é grande a decisão de preço ela deve sempre ser coerente com a estratégia da empresa e existe variáveis que nós temos que levar em conta quando vamos estabelecer um preço porque nem tudo é erro de preço nem o produto não está vendendo muitas vezes não é porque é um erro de preço então se nós vamos fazer uma análise de por que que um produto não está desempenhando por que que uma categoria não está desempenhando se vamos ler os números do por que que as coisas não estão acontecendo nós devemos levar em consideração os quatro P's de marketing que é produto né características do produto qualidade marca designer embalagem os serviços agregados então você tem que ver o produto é bom se o produto for bom se o produto tiver boas características se for de uma marca boa entrega um valor para o cliente aí você faz a pergunta o preço está adequado porque tem o preço referência é tem os prazos as condições de pagamento nunca o preço à vista ele ele vai ser o mesmo preço de um produto que vai ser vendido em 12 vezes porque desconto e prazo de pagamento não andam junto porque o dinheiro ao longo do tempo ele tem um valor existe um custo para a empresa de estar financiando o cliente então tem que se colocar isso na ponta do papel não é simplesmente sair por aí dando desconto e fazendo em 10 vezes isso não faz sentido então o preço está bom o preço está adequado então vou ver praça que é os canais distribuição a distribuição física transporte armazenagem entre outros tá o produto está distribuído está em todos os lugares que eu gostaria que ele estivesse está em todas as lojas porque você vai ver que às vezes uma empresa que ela tem uma rede de lojas tem produtos que em determinado lugar vai vender mais em outros vai vender menos porque existe um comportamento do consumidor existe uma preferência de marca nós vemos que aqui no sul Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina existe algo chamado bairrismo que é as pessoas são muito apegadas às marcas daqui as pessoas acreditam nos produtos que são feitos aqui em Santa Catarina no Rio Grande do Sul no Paraná então você vai ver que às vezes é mais difícil para uma empresa que vem de fora ter competitividade com as empresas que já estão aqui por causa desse componente e em quarto lugar promoção que é propaganda promoção de vendas publicidade venda pessoal marketing entre outros então eu estou impulsionando o produto eu estou promocionando o produto que existe produtos que vendem mais quando eles estão nos lugares certos por exemplo uma lâmpada uma lâmpada é uma compra por impulso muitas vezes a pessoa lembra que precisa comprar uma lâmpada quando ela vai a determinados pontos estratégicos da loja e lá tem essa lâmpada por exemplo caixa quando a pessoa por exemplo vai comprar algo da construção tem que ter um lugar onde ela possa pegar uma lâmpada eu preciso primeiro antes de eu mexer no preço ver esses componentes de marketing os quatro P's de marketing e se faz sentido eu mudar o preço e o livro que nós estamos falando aqui ele está organizado em seis capítulos e no primeiro capítulo ele apresenta o contexto amplo do negócio então aonde são tomadas as decisões é por que que eu devo mexer nos preços é ele trata de comportamento e demandas ele fala de características dos concorrentes de influências das variáveis econômicas sociais demográficas políticos legais entre outras e no segundo capítulo ele focaliza estratégias competitivas que nós vamos adotar para a empresa se posicionar bem com seus produtos preços na mente do consumidor em relação aos concorrentes a orientação estratégica que se seguirá aos preços no terceiro capítulo ele mostra os principais componentes relativo a custo suas formas de classificação os métodos de custeio de que modo a definição de preço deve ser devidamente levar em conta imposto custo mostra como é relevante o conceito de margem porque vender sem margem é você estar fadado a falência a margem ela é fundamental porque é o que paga as contas então não é só eu dar o produto para o cliente eu tenho que gerar lucro para a empresa eu tenho que fazer com que o negócio seja rentável porque o que torna um negócio rentável é o lucro que eu deixo para a empresa no capítulo 4 fala do impacto de certos tipos de custo tais como financiamento de capital os impactos dos tributos nos custos das empresas e consequentemente na decisão de preço e uma adequada administração de preço ela leva em consideração três fatores que é a demanda os custos e a concorrência e no capítulo 5 faz uma análise dos diversos métodos de definição de preço e no capítulo 6 define as políticas e estratégias da administração de preço então é um livro muito bom quem trabalha na área comercial eu indico você ler foi escrito por vários especialistas da fundação gentúlio vargas é um conteúdo extraordinário eu vou falar um pouquinho desses conceitos que foi falado dentro desses seis capítulos de um modo geral porque eu não tenho como falar tudo aqui de uma vez eu estou fazendo apenas um resumo daquilo que foi tratado dentro do livro e eu começo falando da mentalidade de preço na visão do consumidor porque a verdade é que se o cliente não comprar o teu produto ele acaba com a empresa porque a empresa ela se sustenta pelas vendas ela se sustenta pelo cliente decidindo acreditar na tua empresa então qual é o significado de preço para o consumidor o que é um preço alto ou um preço baixo existe uma faixa de preço que é chamada de preço referência que é o preço que as pessoas estão dispostas a pagar por um produto e essa percepção ela é influenciada por vários estímulos e fatores tais como necessidades porque a pessoa tem a necessidade de comprar ou desejos que as vezes a pessoa não tem a necessidade de comprar mas ela tem um desejo personalidade contexto expectativa propaganda e um juízo de valor então essa faixa de preço que é o preço referência que é o preço aceitável que o consumidor está disposto a pagar pode ser primeiro preços verificados ou pago antes no passado por exemplo quando você vai no mercado você se lembra que há 10 anos atrás você ia com 50 reais e você saia com um rancho um monte de sacola e talvez hoje você vai no mercado e com 50 reais você não compre muita coisa e aí você faz o comparativo que com 5 reais você comprava um salgadinho gigante hoje com 15 reais você talvez você leve o preço triplicou então o cliente ele leva muito em consideração isso a percepção do preço dos seus componentes e do preço praticado pelos concorrentes e produtos substitutivos então por exemplo a pessoa vai fazer uma comparação se o produto é de qualidade se o produto é de uma marca conhecida se o produto ele está se o preço está dentro do que o mercado oferece porque se o preço não estiver dentro do que o mercado oferece o cliente ele pode até não fazer essa comparação levar mas quando ele vê o preço que é o preço de mercado ele vai considerar que ele foi lesado e ele tem a tendência de não voltar e como o cliente percebe o valor da transação esse preço de referência é como o cliente percebe o valor que ele está levando é colocado na balança ele faz um juízo de valor comparando oferta que é o benefício que ele está obtendo e o custo que é o dinheiro que é o esforço que é o tempo ele espera obter um benefício ele espera obter um retorno quando ele está comprando e o confronto desses valores é que gera a percepção do valor total de uma compra e existe determinados tipos de envolvimento conforme a variação de preço por exemplo envolvimento alto quando a pessoa vai comprar um carro vai comprar uma casa vai comprar um imóvel vai comprar um eletro da linha branca vai comprar algo que tem um custo maior que tem um preço maior ela vai pesquisar mais ela vai comparar mais ela vai ter um envolvimento dela vai ser maior porque ela não quer perder dinheiro e quando é ela for fazer isso ela vai fazer uma pesquisa das ofertas que o mercado está oferecendo e se tiver fora do preço de mercado é provável que esse carro que está na sua concessionária esse eletrodoméstico ele faça aniversário porque ele não vai ser vendido mas existe produtos que tem um envolvimento baixo que são itens de menor valor agregado aonde o preço ele perde um pouco da importância para outros fatores como disponibilidade que é a localização do produto conveniência que é a facilidade o conforto a rapidez de acesso então o que o consumidor leva em conta na hora de comprar leva esse preço referência que é os limites de preço que o consumidor está disposto a pagar por exemplo você está disposto a pagar 6 reais por uma latinha de coca se for num posto de gasolina 7 reais por uma latinha de coca mas você não está disposto a pagar 20 reais por uma lata de coca por quê? porque você sabe que esse é um preço que foge da realidade do mercado mesmo para um preço de supermercado existe em segundo lugar a comparação entre marcas e reputação quando o cliente ele vai fazer uma escolha de comprar um produto e ele o dinheiro às vezes está curto ele vai colocar na balança o custo da mudança se esse custo ele for ele for um custo assim que vai valer a pena o cliente está disposto a trocar ele está disposto a trocar a marca ele está disposto a experimentar algo novo e por quê? porque ele se ele vê ainda que o produto entrega o mesmo valor ele vai se tornar um cliente dessa nova marca e existe queira ou não queira a questão do preço e qualidade às vezes quando o produto ele está com preço baixo demais as pessoas desconfiam da qualidade as pessoas desconfiam que esse produto ele não vai entregar uma qualidade que um outro produto de um valor agregado maior vai entregar e às vezes o consumidor ele quer preço mas tem outros que querem qualidade que é o status que está por trás do produto que é o luxo que está por trás do produto que é o prestígio que está por trás de determinados produtos por exemplo você vai pegar uma camisa de determinada marca que já tem um longo um mercado já constituído que já tem status que é promovido em torneios de tênis ele vai ter um preço muito maior do que uma camisa que às vezes está sendo produzida e não tem aquela marca expressiva o cliente não acredita muito ainda no produto tem uma certa desconfiança ou ele não vai ser reconhecido por levar essa essa marca as pessoas ele vai passar desapercebido queira ou não queira tem gente que quer através das suas roupas através da sua imagem pessoal passar uma mensagem de que tem um poder aquisitivo maior de que tem uma qualidade de vida maior que pode comprar mais e existe aquela pessoa que não não pode mas mesmo assim ela quer manter a aparência pessoal e ela vai adquirir um produto mais caro para ela tentar passar uma sensação de sucesso vender uma uma imagem e em quarto lugar né o benefício é do consumidor e o benefício final é o que o consumidor realmente leva em conta na hora da compra o efeito justiça quando o preço ele está fora daquilo que o consumidor considera justo ele consequentemente ele vai deixar o produto o consumidor ele é menos sensível a preço quando o item é um complemento de uma compra maior às vezes vale a pena você diminuir um pouco no produto que ele chama mais atenção e vender por um preço um pouquinho maior e ganhar mais margem naqueles itens que são componentes porque às vezes a pessoa ela está comprando um produto gigantesco está pagando cinco mil reais está pagando dez mil reais e ela não não vai sair dali com aquela compra e vai comprar um componente por causa que está um dois três reais mais barato em outro lugar ela vai fazer toda a compra ali toda a compra no estabelecimento então você pode ganhar um pouquinho mais nos itens que são complementares à linha e por último existe dois tipos de consumidor o que procura preço o que procura status e o que procura prestígio e aí a marca pode você pode se diferenciar você oferecendo um produto para aqueles que procuram preço e oferecendo um produto para aqueles que procuram prestígio status por exemplo a Irpo ela tem duas marcas a Brastemp e a Consul a Brastemp o consumidor considera excelente e a Consul que é a segunda marca da Irpo o consumidor aos olhos do consumidor ele diz assim é tão boa quanto Brastemp é quase tão boa como Brastemp então o que a Irpo faz ela oferece um produto para um público que tem um poder aquisitivo maior muitas vezes e um público que só quer preço é o público que quer status e o público que quer preço então cinco verdades sobre os preços primeiro quem cobrar preço maior do que o mercado vai perder participação existe existe uma faixa de preço aceitável e por isso a necessidade de uma boa negociação de custo para você ter uma margem de lucro você deve estar dentro do preço de mercado e geralmente o preço de mercado é 3% mais 3% menos ou ali o 0 a 0 se você tiver 20% mais caro você está fora do preço de mercado e se você tiver 20% mais barato a menos que seja uma estratégia você está queimando o mercado está perdendo dinheiro porque você está puxando o mercado para baixo então se a pessoa cobrar um preço absurdo ela vai perder participação no mercado e se ela cobrar um preço que não é o preço de mercado que é um preço que ela está puxando o mercado para baixo o que vai acontecer ela vai estar perdendo dinheiro e vai estar perdendo margem e consequentemente se não tiver margem o negócio vai à falência em segundo empresas para sobreviver na era da descontinuidade devem fugir da armadilha do commodity ou seja deve procurar produtos diferenciados uma das estratégias do Walmart era sempre estar em busca de novos fornecedores de novos produtos de coisa nova porque é assim que você vai sair da concorrência pesada eu até fiz um vídeo esse tempo atrás a estratégia do Oceano Azul que é onde fala de concorrência pesada que é o Oceano Vermelho e da pessoa criar novos nichos de mercado se diferenciar porque você vai ver que a Apple fez isso muito bem a Netflix fez isso muito bem criaram algo novo saíram da armadilha do commodity estão buscando estão buscando novos novos produtos novos mercados investindo em criação de marca própria de importação por quê? por causa que se você tem uma marca que é só tua se você tem um produto que é só teu o concorrente ele não não tem muitas vezes como acompanhar você se você está com custo melhor se você está com algo diferenciado é buscar a diferenciação em terceiro lugar a preservação da imagem da empresa ter preços baixos e ser melhor do que os concorrentes não exige que o varejista pratique um preço mais barato em todos os produtos do que o concorrente então basta você fazer uma relação dos teus itens chaves e buscar ser melhor do que o teu concorrente por quê? por causa que você trabalhando bem os itens que fazem a diferença gera uma percepção no consumidor de que ele está levando que a tua empresa ela é a mais barata que ela tem preços ótimos que ela é excelente e você sabe que o Walmart nos Estados Unidos ele tinha por lema o menor preço todos os dias então ele desejava ele entregava para os americanos o menor preço e por isso ele ele cresceu ao ponto de 10 mil lojas no mundo então assim crescimento extraordinário só que aqui no Brasil o comportamento do consumidor é diferente o consumidor no Brasil ele não quer o menor preço todo dia ele não liga muito para isso porque o consumidor aqui no Brasil o pessoal não tem muita não faz tantas pesquisas como em outros lugares do mundo e aí o que que acontece quando o Walmart veio para o Brasil aqui não deu tão certo como nos Estados Unidos porque porque o consumidor brasileiro ele procura promoção o consumidor brasileiro ele gosta de uma plaquinha amarela que está escrito super oferta ele gosta de pilha de produtos aonde tem uma placa assim dizendo promoção liquidação desconto de 50% desconto de até 70% leve dois pague um isso isso é uma particularidade do mercado aqui no Brasil então quando o Walmart veio aqui para o Brasil e essa política do menor preço todo dia não deu muito certo aqui por quê? porque o consumidor gosta do famoso boi de piranha então você não precisa ter todos os preços melhor do que o teu concorrente basta ter alguns itens chaves aonde você é melhor os itens que fazem mais venda os itens que o consumidor vai olhar e vai ter um preço referência esses itens você tem que levar no dedo no detalhe quinto lugar a administração de preços deve ser flexível para que a empresa alcance a combinação entre margem participação e rentabilidade então a administração de preço não pode ser algo engessado ela tem que ser flexível por quê? porque os preços sempre estão mudando tem que levar em consideração preço premium que é o quê? que é o produto que o cliente está disposto a pagar mais por ele tem que levar em consideração a lei da oferta e demanda porque às vezes é existe uma falta do produto no mercado então faz todo sentido subir o preço e quando existe excesso de oferta faz todo sentido diminuir o preço tem que levar em consideração que a empresa precisa ter uma política de preço uma política de desconto o brasileiro gosta de pechinchar e se o vendedor não tiver preparado vai estar sempre dando desconto e perdendo dinheiro e também deve ser feito na administração de preço uma escadinha de preço com o primeiro P1 preço 2 preço 3 preço 4 que é aquele cliente que só quer preço está lá no P1 o cliente que quer preço mas quer um pouquinho de qualidade está lá no P2 o cliente que já quer uma qualidade um pouquinho superior está lá no 3 e o cliente premium que ele quer pagar por um produto que tem um status quer comprar um prestígio você ter para oferecer também então a administração de preço ela deve buscar sempre a expertise que é você conhecer o teu negócio você deve conhecer o teu negócio você deve se tornar um especialista no que você faz você deve saber fazer conta levar em consideração imposto levar em consideração custo levar em consideração margem buscar ser eficiente ser eficaz em todas as tuas administração é um conhecimento minucioso abrangente está sempre se atualizando existe ferramentas que vão te ajudar a fazer um trabalho melhor e se você gostou do meu vídeo se inscreva no meu canal curta compartilhe ative o sininho e até a próxima tchau tchau